NOSHA, NOSHA, BACIMO DE PORMADA A ESQUENTEMEGO, A ESQUENTEMEGO DELISCA, DELISCA, BACIMO DE PORMADA A ESQUENTEMEGO, A ESQUENTEMEGO DELESCA, DELISCIO, A CÁCAPEI, MUCHO, A MÁ Lorda, MAGREA COMEÇÈA INFANCÁORE PÉLA SOAMEN 자막É MILA ÁLVAR, UM TOCHO É TÁCHO Óificación VERItALA, UM TOCHO É A Ziel ÉR hemos trecutá Ai, sempre pego, vai, ai, sempre pego Delícia, delícia, assim você é nada Ai, sempre pego, vai, ai, sempre pego Nossa, nossa, assim você é nada Ai, sempre pego, vai, ai, sempre pego Delícia, delícia, assim você é nada Ai, sempre pego, vai, ai, sempre pego